Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o vento. O que eu vi na sociedade brasileira, através do jornalista esportivo, que discutiu isso a semana inteira, é que eles olham para o racismo que aconteceu com o Vinícius Júnior como uma questão simplesmente moral, que não tem mais cabimento no século XXI, como o próprio presidente Lula falou. Acontece que o racismo espanhol é um racismo estrutural. Desde o tempo que eles invadiram a América aqui, eles roubaram tudo aqui, a relação que eles tinham de violência contra os índios, contra os negros, a escravidão, todo o processo é um racismo estrutural que não ficou apaziguado no século XXI. O jornalismo brasileiro, então, trata isso como uma questão moral que nós vamos resolver com uma lei, mas não vai resolver com uma lei. O racismo na Espanha é considerado um ato violento. O cara que pratica, ele faz um boletim de ocorrência contra ele, e ele sai na mesma hora da delegacia e vai embora. Agora, eles começaram com uma conversa de que eles vão mudar a legislação lá. Mas por que será que o jornalismo esportivo brasileiro não pergunta por que eles mudaram de opinião? Na minha opinião, na minha avaliação, eles começaram a mudar de opinião primeiro pela repercussão internacional e pelas perdas de divisas que eles vão ter. Porque se você perceber que a sociedade espanhola tem 74% da sua economia, gira ao redor de serviços, 17% em torno do turismo, e 7% num termo que eles usam de hospitalidade. Com essa pecha de racismo, eles vão perder muitos recursos. Foi por isso que o primeiro-ministro espanhol foi se desculpar, por isso que o presidente da federação, que é extremamente racista, também foi pedir desculpas, porque, obviamente, a estrutura econômica vai ser atingida pela ausência de turistas. A pessoa que iria viajar para a Espanha, ela vai agora para a Inglaterra, para a Alemanha, para a França, para outros locais que não têm essa pecha do racismo. Primeiro porque era um jogo televisionado para todos os cantos do planeta. E era um estádio inteiro, não era uma pessoa, era um estádio inteiro. Antes do Vinícius chegar no estádio, ele já foi achincalhado pela pecha de macaco. Dentro do campo, ele recebeu o mesmo tratamento. E quando a gota d'água caiu, e ele se revoltou do jeito que ele se revoltou, aí eles não tinham mais o que fazer. As imagens estavam lá, é algo concreto, não é algo abstrato. E o Vinícius se transformou, paulatinamente, durante a semana inteira, num grande ídolo da luta contra o racismo. Um garoto de 22 anos, hoje é o símbolo da luta contra o racismo em toda a Europa. As outras ligas ali, a alemã, a inglesa e a francesa, todos se solidarizaram com ele e disseram assim, venha para cá, venha jogar na Inglaterra. Aqui nós não somos racistas. E os jogadores e a liga inglesa e os treinadores da Inglaterra, queremos ele aqui. Aí todo mundo ficou estupefado, dizendo, ele vai sair daqui, mas ele não vai sair de lá. Porque ele transformou um jogo de futebol numa bandeira de luta. No maior espetáculo do mundo, no maior fenômeno cultural do planeta, que é o futebol hoje, tem mais de 30 canais o tempo inteiro na televisão brasileira, passando os jogos da Europa, ficou muito ruim para a Espanha a pecha de racista. Claro que nós sabemos, nós que lemos um pouquinho da história, nós sabemos que a Espanha sempre foi racista. Só que antes eles matavam e roubavam. Agora eles chamam de macaco. O problema dos jogadores negros é que eles não são donos de sua consciência. Não existe um movimento negro unificado que trabalhe no futebol. Os empresários, donos dos jogadores, eles não deixam os negros se posicionarem. Porque vão perder dinheiro, vão perder contratos. E é melhor um jogador dócil, acomodado, do que um jogador que nem o Vinícius Júnior. Então os empresários, é aquela coisa que o Chico Buarque uma vez cantou, o dono da voz é a voz do dono. Quem que é o dono da voz? É a gravadora ou eu sou o dono da voz? E o jogador de futebol não é dono de si próprio. É uma mercadoria que foi vendida, está no mercado e ele não é dono. Então não existe um movimento de jogadores negros capazes de romper com isso. A outra coisa muito interessante é que o processo de imigração na Europa pega a seleção francesa. De 22 jogadores, pelo menos os 12, 13 são negros. E vem da África, vem de outros cantos. E jogadores negros brasileiros ou mestiços que não encontram espaço na seleção brasileira também procuram se naturalizar em outras seleções, o que virou algo extremamente comum. E essa batalha do Vinícius, tu crê que pode mudar um pouco esse cenário em nível mundial? Na pior das hipóteses, ele virou um líder do movimento negro contra o racismo. A Federação Espanhola já anuncia a mudança da legislação para transformar um ato violento em crime. E o que foi feito no estágio do Valência foi proibir aquele pessoal que ficava atrás do Gol, que são nazistas, são de origem nazista mesmo, de ficarem lá, na expulsão de um ou outro. Vão fazer talvez uma campanha cultural aqui, contra o racismo ali, uns cartazezinhos aqui e ali. Mas o racismo na Espanha, como em toda a Europa, é estrutural. E ele só é amenizado no futebol por uma questão puramente econômica. por perder a Liga Espanhola, perdeu um patrocínio do Santander. Vai fazer o que agora? Vai buscar outro banco. Tudo bem, mas vai ter que punir o que já acontece na Inglaterra há mais de 15 anos. Por isso que a diferença econômica entre a Liga Inglesa e a Espanhola é imensa. Porque eles conseguiram combater isso, expulsando gente do ginásio, punindo, prendendo. Os hooligans ingleses foram parar tudo na rua dos estágios. Então é possível fazer isso na Espanha? Acredito que sim. E o próprio Real Madrid, junto com o Real Madrid, se propõe a retirar o time de campo também. Ou seja, seria um fiasco completo o Real Madrid sair do campo. E agora eles anunciam assim, atos de racismo, o time local pode perder os pontos. Então, daí quando machuca no bolso do clube ou na perda dos pontos, aí talvez eles mudem.